E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá, reage as batalhas, é só ver se o som aqui tá certinho aqui, tudo certo aqui, tranquilo, abaixa, ó, aumenta o somzinho pra nós aqui, então só bora né rapaziadinha, bora, bora, vai deixando o like se inscrever né, bora. Tipo universo, faço meu verso, sinceramente eu vou compactar, tipo universo, era tão pequeno, então olha hoje o tamanho que tá imenso, sabe que eu sou propenso, por isso eu passo a visão, falei de universo, porque eu uso o universo, olha a gravidade da situação, aí, sabe que eu sou mais sagaz, sinceramente, por isso que essa é a parada, a gravidade da situação, situação tá grave, cê morre pernado. Oi, tá suave parceiro, por isso que agora cê para na mão, do universo é pequeno, mas também, é como se fosse até putão, até porque cê não entende, que agora meu mano, eu vou mostrando nessa teta, sendo enxergado o pequeno ou maior, putão nunca deixou de ser planeta. Isso é que a vida é meu mano, por isso que agora me escuta, como uma questão de rimamando, cê sabe que nessa daqui é sua disputa, ele tá rimando com a alma, é óbvio, porque esse é o velório, apresenta-se em você a alma, ou já nem quem que tá é o purgatório. Ah, por isso que agora são meus ideais, cê falou de solução, mas eu mostro que os meus versos são reais, na verdade meu mano, por isso que agora, como eu disse, são ideais, mostro versos confundos, às vezes os conflitos, mas pelo menos são letais. Põ, 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 põ Aê, usa MC que não tem flow, reclama do meu Han, quando acerto a flowzada é certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima, só que em mim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit e esse arrombado aqui pelo quê? Carro blindado, fusi o Pio alto, eu me destaco, ó seu arrombado Eu não me destaco, pelo amor de Deus, olha aí esse frustrado Nós não se destaca, eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da nossa O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão, isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima, só o microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca pra eu te espancar de novo Não botar do boca não, senão o Corinthians vai voltar Vou voltar cinco anos pra ter que te carregar Aê, JP, qual a sério, ô meu mano? Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima, cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar, acabei de ir há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é só Sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Tô manda rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e saúl Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás Enfriando seu puro Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional na minha sota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração E eu não sei se tem Qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou limar mal ou bem Mas minha lírica é beleza Tem esculpeza pra esse Cobain Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bairro Mas eu sei que eu vou além E tem um esporte e vai Só que eu faço minha rima Tua forma legal Nem bom, nem ruim Minha rima é fenomenal, tio Tipo o Ronaldo, eu me acedelho Muitos acharam que eram ter nome, né? Era o joelho Caíram Por isso agora você se engana Quantos que eu te comendo morreu antes de chegar no Nirvana? Antes de chegar Antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou o Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser A prepotência Que não tava nos antigos Quando eu erguei a essência Por isso hoje em dia Te falo, irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois que é um Quanto os dois que é um, irmão Cê não termina, eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem, eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo répers que se assinam a dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo, mano, que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja, faço o legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material Do objeto que fui crucificado Bate palma, bate palma, vai Pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisa a taruga Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama Rimando todo dia, toda hora e semana Nós é as tartaruga E cê tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mário Prozio Mata tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima fraca Agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga Do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Yeah, yeah Vem gerar na contagem família Vem, rima Máxim 3, 2, 1 Até porque esses três Na minha frente tão moscando É jogo de Mário Hoje você vai pelo cana Até porque em jogo do Mário Mostra o que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir Três cogumelos Três cogumelos Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mando improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A E o lado B Do hip-hop Aê Essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência é seu maior problema Hã Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de inveja Mas barulha Tempo sem arrasta-asa Desafiei você Pra você apoiar na sua casa Pois é que aqui também Você é muito respeitado De todos os cantos Do RJ E no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque cê sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Só lembra disso Seguimos com fome Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Nós sempre E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que cê perde Por uma piseira Assim eu tenho meu castelo Príncipe no Gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí parceiro Eu mandei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei Do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite Eu vim pra chutar O pau da barraca E você é um babaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora Tá chovendo punchline Na sua cara É por isso que agora Eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca E fibra no sereno Chuta a barraca Ficando o sereno Ô meu parceiro Eu já cresci assim Se tá chovendo Punchline em mim Pode vir Então primeiro em mim Chove punchline Que eu sou muito maior Manda as suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Dona Cove Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual o São Nudalzinhos Com decisinhas na quebrada Já diz o ditado Um golte sem hype É só uma cabra Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra Não tem pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JP Se eu sou das tranças Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha com o menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar suas tranças você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas você sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer não é assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Armado até os pentes Por isso meu mano que eu olho no rolho Dentro do piola Manda até os peixes Hoje é chacina de piolho E é por isso que agora eu te mostro Contra mim você se arrependa Como eu disse que eu mato piolho Você é uma lenda E eu sou uma lenda Você é uma lenda Mas meu parceiro Espera um pouco Big Mac não é piolho Porque ele nunca foi Na cabeça dos outros E é por isso Que essa porra de noite É o The Hawk Dead No espaço, papiolho, não tem espaço na cabeça de dread Tem espaço na cabeça de dread, sem maldade, mas eu mato no frio Ou seja, eu já miro na cabeça, já fio até o cliente, eu viro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro como a rima que inflama É igualzinho ao idete, eu sou negão com mais, ou seja, é o zumbi, eu mato na catana Você mata na catana, mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi que você quer matar, porque eu sou zumbi dos palmares Porque sou zumbi dos hectares, e eu falo essa porra de novo O zumbi dos palmares, tecido que o homem essa noite só para e limpeza meu povo Vem com o povo, você manda de lado, você é recusão Eu não tô de mal com você, ou seja, sou o mal com o x da questão Ou seja, é por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta, só que em épocas diferentes Não, a gente tá na mesma luta, na mesma época e era No mesmo lugar, na mesma noite, na mesma atmosfera Me desculpa a travada, negão, essa falha é a exindicção Já que você é o x da questão, eu divido seu corpo e eu faço fração Faz a fração, eu não vou aguentar Ou muito pelo contrário, me corrigindo, eu não vou reclamar Em coração de segundos, todos os intelectos eu posso entornar Você faz a divisão, porque a favela ensina Eu tenho que dividir pra depois multiplicar E depois eu vou compartilhar, eu posso até multiplicar Só que tem que estar vendo quem chega na sonda, quem também vai ajudar Eu fiz a divisão, eu fiz quando chegou minha vez Eu tô maçando o time do Coliseu Eu chamo isso de regra de preço Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha disção Então, você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu maço Eu troco o beat na mão, porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo, eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato, não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou provando que ele não elabora E toquei, até porque eu vou batendo E você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o epazem do Rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje você morre É de ataque, cadido Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi de você e eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas você sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado, nela eu bati também Cês tão entendendo Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Caralho, eu não entendo Eu não compreendo quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabor que engole o choro Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Há 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saímos campeão Faz muito barulho Rapaziada, imagem 3, 2, 1, e lá Tempo frumou, chuvoso Tchau deixando o tempo lombado Hoje é pra amassar os otários Que elas cometem o retencionado É desse jeito Porque mano, quando só vem seu punzão Seu caralho, uma perdi-tuba Mas é regra de ser campeão Você vê a extensão Igual uma tela, chuva e escada Vocês tão sem antena, tão sem sinal Por isso o trupeado Chegando um palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa, é um clima lombado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima lombado É o clima lombado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É, eu não pergunto Se você deu mano Sabe a diferença entre clima e tempo Clima é o que cê deixa baixo O tempo rimando é o que cê tá perdendo Não, não sou emocionado Seu cara que tá improvisado Мы do rap, quem é papo reto E quem me escuta tá emocionado Sê ligado que tá chovendo Já te matiu, eu sou moleque Esse daqui na última lombado A minha palma, que oculta um Charde Eu me tô mal, eu me tô dentro Ele é o tempo num prato, a linha ele tava decorando Eu sou razonais e o tempo tá fechando É de Jesus chorou, quando me viu e mandou Agora eu tô na sessão, fazendo improviso O bolo feito de improvisação Jesus chorou, quando me viu no som Você me olhou e até pediu perdão Faz o improviso, faz o mano cru O tempo tá fechado, o céu não tá azul Esse papo aqui, eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é dó, que eu sou filho da Maju Zero de rima Muito chato ter escutado esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa desses caras nem na clandestina Papo resto, desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles querem para embaixo, embaixo do pé Só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é É, e hoje esses cabaços vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço, liga pute o fio pra eles salvarem vocês Vai virar tipo uma pizza, só que nem em oito, é em três Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow, ok Paro pra me respirar, se odiou minha referência porque copiou Então, eu quero até saber Cê pega a katana, hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que cê não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome Raiz cada tem um sobrenome e também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corto a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme, mudou pra um anime E você até o japonês, então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parça Sugiro que rime, pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro pro segundo senhor na prada É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai só pegado Entenda o cuzão? Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a sala do prado Porque eu vou botar sua cara em baixo do meu pé Pô, pô, pô Tergiro, tergiro, tergiro Aonde existem os peixes abissal Então hoje eu vou levar o crânio dos dois E voltar o manguezal Por isso o KKR era o monstro que ele não é da capital Então hoje vocês conhecem o sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral, me fala qual que é Eu acho que é a gula do freestyle, ok Por isso que eu quando eu pego o bicamfone Eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile Por isso que cê tá apanhando Não tá entendendo o que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da baixada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Porra Re'congue Então você tá ligado, mano É por isso que eu sou insano Essa aqui é a sessão O que você tá chamando de gula Sem pão na mesa eu chamo de exposição Então você tá ligado Agora mesmo que eu proceder É na baixada, nível tão baixo Nossa, tão alta, essa rima clichê O que cê chama de gula sem o pão na mesa, eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa de mesa farta, eu chamo de superação Dependendo do seu peixe abissão, cê vai virar o moço Bem-vindo, SP, capital, onde o secretador bota preto no pão Bota peixe no bolso, mas você não só é inteligente Tem peixes no meu bolso, e tem piangas na minha frente Eu sei que isso daqui era um bate e volta, não precisa explicar pra ninguém Porque hoje eu te bato tanto que tu só volta semana que vem Uai, mas eu bato toda semana, não tô entendendo porque não é inteligente Nossa, tem piranha aqui em cima desse palco, tem um truto e um traíra que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora eu vou te bater, e essa rima você vai ter que engolir É o velho ditado, quem nasceu pra ser mano-cu, nunca vai rimar igual o mano-curi Mas, agora que eu te falo na moral, o mano-cu veio antes do mano-curi E antes do mano-cu só veio o mano-brau Ei, então tá ligado, esse é o babo, é por isso que a vida é louca Você me respeita que eu tenho caminhada, se você não conhece, carro a boca fecha a boca Mas, sua rima é uma piada, você rimando é uma preservada Quem fala que você tá rimando com a piranha, o mic na minha mão vira um peixe-espada E agora eu te mato, porque eu tô no microfone Sem os יλ2 na baixada você não arruma nada se só rima com o tubarão no fone Trímulo, Trímulo. É um distraerno de rima na cara, você não tem para que eu pego a visão É, você vai vir um progredor do dia, sendo que é uma ilusão É, agora meu mano, cê vai se fuder Grita mais que eu, acha mesmo que eu vou tremer pra você Você não treme pra mim, você treme pra você Porque o erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder Você treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança Juntar vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança Criança, sabe que é uma disciplina, vai Se você se garantisse assim, você não daria repitido rima Então eu trouxe a operação, é criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão Mas eu já fui pro caixão e você vai entender Que depois dessa batalha, meu truta, cê vai morrer Só que não é pro caixão sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML pra encher minha geladeira Sabe o que eu faço no instrumental? Tá com meu copo de MC? Então você vai ser um calibal É, faço o pistão e de verdade se fudeu Você não percebeu, nem comendo a mente Cê vai rima que nem eu Eu não preciso potencialmente Sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tudo Por isso que criança, você é uma bosta É um lixo, cacado E agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja O sangue dele não tá seguindo nem pra pernilombo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o bike, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimado pirrento chorando aqui é você Mas nunca chorando Tá seguindo alguém tranquilo E faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje cês tão vendo a contradição Zuluzão é preto, só para baixinhos Zuluzão é preto, só para julgar o jurado Não precisa xingar o jurado Fica calmo ou emocionado Porque aqui ninguém vai MC E a gente respeita outro lado Ao não ter o lado do seu estado Você fez um Aqui só o MC que te manda e toma no cu A ver é o seu time Sente o gosto do karma Essa é sua arma secreta Então você tá sem arma Calma, pera que eu mato esse cara Sabe que o pensamento é esotérico Falou que cês tão sem arma Cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção Porque em campo jogando na zaga Só pica e gatoço Você não ganha porque quer Ucrânia Eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou Sabe que você contou caô Você pegou uma brincadeira Levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar Por isso que agora Eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira Mas criança sempre leva pro lado pessoal Meu irmão pessoal Vai morrer contra a agonista Eu vou te matar aqui Vou te azopelar na pista Eu pareço com um russo Porque eu matei na pista Sou uma arma brasileira Você morreu pra capaulista Calma pera Sinceramente nem quero punch A rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo? Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo Aqui tá uma beleza Não foi o russo que machou nazista Foi a companhia francesa A companhia é fechesa Então vamos falar de história Esse cara não rima beleza Deve tá com perda de memória Porque agora Eu ensino com esse vacilão Eu pareço em pé no russo Eu tô matando os alemão Que tá matando os alemão Vou seguindo nessa briga Tá matando os alemão Nunca vi uma arma na vida Eu já vi sim rapaz Mas quando eu encontrei rap Eu me identifiquei bem mais Sinceramente Pegar todos esses versos merda Pode jogar fora O cara que tava falando Que era bandido E matador até agora Preste atenção Você pega arma Você mata Você é um Zé Ruela Só fala que mata Que pega e atira Não sabe quantos morrem lá na favela Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá matando os alemão Trinta e trinta e um minutos Reagindo a várias batalhas Bate-voltas, flows Agradeço a você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimação do HD Tamo junto É nóis Falou